Baby Bus Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome N-G-O N-G-O I-N-G-O I-N-G-O E bingo era o seu nome Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Um fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome